Vão aparecer algumas situações durante o desenvolvimento do seu projeto Onde você vai precisar pegar, por exemplo, quantos cursos que esse Alexandre comprou Você vai querer um campo chamado, pode ser, continuar sendo o username Mas do lado você vai querer um campo chamado cursos Nesse cursos tem que aparecer quantos cursos que esse Alexandre comprou Mas eu não quero que repita esse Alexandre aqui três vezes Eu quero que apareça somente uma vez o Alexandre E apareça aqui do lado um campo chamado cursos Mostrando quantos cursos que esse Alexandre comprou A mesma coisa aqui da Joana e a mesma coisa aqui da Marcela E para isso eu vou ter que trabalhar com o Group By Eu vou tirar tudo isso aqui Opa, tirar tudo isso aqui Porque ficou muito longo aqui para mostrar para você E vou voltar com esse Select asterisco No caso pegar todos os campos Você está vendo aqui que está pegando todos os campos O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui do lado Eu vou colocar Group By Eu vou agrupar pelo o que? Eu vou agrupar pelo users.id Pelo id do usuário Pelo id do usuário pegando de qual tabela? Pegando a tabela chamada users Agora eu vou mandar executar isso daqui Veja que apareceram aqui somente os três usuários O Alexandre, o Joana e o Marcelo O Alexandre, que tinha comprado três vezes o curso Agora está mostrando somente uma vez Por quê? Porque eu estou agrupando pelo id do usuário da tabela users Você sabe que na tabela usuários tem o quê? Tem usuários cadastrados somente uma vez Mas e aqueles dois outros usuários? Por exemplo Select Select todos from users Você vai ver que tem mais usuários cadastrados Tem aqui esse Pedro cadastrado Mas só que esse Pedro cadastrado Ele não apareceu aqui nesse Select Por quê? Porque eu estou fazendo o Inner Join Estou pegando somente os usuários Que tem, que estão cadastrados na tabela Meus cursos Então por isso que o Pedro Ele não apareceu Legal Mandar executar de novo Você viu que apareceram aqui somente esses três usuários Mas agora como que eu faço para pegar quantos cursos Esses usuários eles compraram? Eu vou vir aqui logo depois do asterisco Vou colocar count Eu vou colocar count Colocar um asterisco aqui no meio dessa abertura e fechamento de parênteses Vou mandar executar E continua a mesma coisa Perfeito Mas e se eu tirar esse group by? O que vai acontecer? Se eu tirar esse group by? Ele vai listar somente um usuário Ele vai mostrar Ele vai listar somente o Alexandre Então Você tem que continuar com esse group by Tá Mas Eu tenho aqui Select asterisco Counts Asterisco from meus cursos Estou chamando aqui O group by Mandar executar E aqui no final apareceu o quê? Aqui no final apareceu O count E nesse count o que apareceu? Apareceu 3 Apareceu 1 E apareceu 1 O que isso significa? Significa que esse Alexandre Eu tenho 3 cursos comprados Esse Joana Eu tenho 1 curso E esse Marcela Tem 1 curso comprado E por que Que eu estou pegando Esse count Por que que Justamente esse count aqui Ele pegou da tabela Meus cursos Porque eu estou falando para ele Select asterisco Vírgula count Pegando todos os campos From From da onde? From Meus cursos Essa parte aqui Eu estou somente dando O inner join Esse count aqui É somente do Meus cursos Tá Mas e agora? E esse count? Será que não tem como alterar esse count? Tem É só colocar um apelido para ele É só vir aqui e colocar S Cursos No caso se eu deixar cursos Eu tenho uma tabela chamada cursos já Tá vendo esse inner join cursos? Então eu vou colocar aqui É Vamos ver qual campo que eu posso colocar Posso colocar total Colocar somente total Vamos dar executar Você vai ver que aqui no final Apareceu o total Então Agora eu vou colocar Vai ser Vírgula Opa Só vou tirar isso daqui Vai ser É Users Ponto name As Username O que mais? Cursos Cursos Ponto name Cursos Ponto name Não Isso aqui não precisa Vou deixar somente desse jeito Vou mandar executar E não apareceu Peraí Select Users Ponto name As user name Count As total Só tirar esse Select aqui de baixo Mandar executar de novo E agora sim User No caso User name Alexandre Ele tem um total de quantos cursos? Ele tem três cursos O Joana tem um E o Marcela tem um Viu que legal? Agora você trabalhando Com count Trabalhando com group by Você conseguiu fazer a listagem De quantos cursos tem determinado Usuário Agora pensa comigo o seguinte Você está criando O seu projeto O seu site E você está cadastrando O seu projeto Todos os posts Você está cadastrando Em uma determinada data Por exemplo Em fevereiro Em março Em abril De um determinado ano E você quer fazer uma listagem Da seguinte maneira Só Vira aqui embaixo Você quer fazer uma listagem Da seguinte maneira No seu site Na data De fevereiro Eu tive uma listagem De dez posts Na data de Sei lá Março Eu tive Uma listagem Eu fiz um cadastro De vinte e seis posts Então essa técnica Que eu mostrei pra você É bem útil Também Quando você quer fazer Essa listagem aqui Listando Qual mês Listando quantos posts Nesse determinado mês Inclusive Esse é um exercício Bem legal Que eu aconselho você Muito a fazer Depois de ter assistido Essa aula Então é isso Essa aula está ficando por aqui Um abração E até mais